Bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago outro vídeo de maquiagem, que é um grande lançamento da Avon, que é esse lançamento aqui, olha aqui. Olha isso aqui, ó. Esses brilhos, né, na verdade eles são de 5,5 ml, esmalte, lançou esmalte top glow e lançou também brilho rolete glow, efeito brilhante, com óleo de coco e vitamina E, para usar sozinho por cima do seu batom, tá? Ele tem 5,5 ml, tá no valor da promoção de R$15,99. Peguei duas cores, sendo essa e essa. Vamos abrir, já experimentar. Quando eu vi, ai, fiquei querendo, porque essa linha aqui eu amo, sabe? Sempre tive, desde que eu era pequena, vem assim nesse, é, nessa embalagenzinha glié branca e lilás, roxinha, sabe? Ai, eu queria, my friend, validade, não sei se tem nele, veio na embalagem, 4 de 2027, ó. Aqui só fala brilho rolete, meu brilho pêssego, né? E o modo de passar só e não tem mais nada, aí a data tem validade. Aqui, my friend, diz, ele é assim, ó, roxinho e dourado, ele tem um toque dourado, eu quero saber se é glitter ou se é... Vamos lá, passar agora. Vou encontrar o foco certinho da câmera pra vocês, tá? Ai, que gostinho, que cheirinho de pêssego, ó. Gostinho eu não sei, porque eu não experimentei ainda, mas vou experimentar pra ver. Tem o cheirinho de pêssego, ai, eu amei. Que cheirinho de pêssego. Ai, que bonitinho, my friend, olha. É bem discretinho o brilhozinho dele. Vou fazer um swatch aqui. Jogar bastante produto. Vou fazer um swatch aqui, ó. Ele tem uma cintilância bem, um toquezinho bem discreto, sabe? Só bastante pra mostrar pra vocês o brilhozinho dele bem discreto. Amei o cheirinho, sabe? É bem discretinho, discretepse. Bem discreto mesmo. Ele tem um efeito perolado, na verdade. Não é pedacinho de glitter, tá? São, assim, uns efeitosinhos perolados mesmo. De brilho perolado. Olha que lindinho, amei. Dá um efeito, assim, sabe? Bem discreto, com toquezinho dourado. Gostei do gostinho. Tem. Bem docinho. Tem sim, vai vir gosto de pêssego, vai. Mais docinho só que pêssego. Mas tem, my friend, diz outra cor. Essa cor aqui é a cor, vamos ver. Oh, essa daqui é diferente, os tomzinhos de brilho. Essa aqui é a cor, é, meu brilho. Glow de baunilha, na verdade. Glow de baunilha. Ah, deve ter gostinho de baunilha, né? Bem bonitinho também. Vou ver o glitter, é, o efeito do brilho dele. Não é glitter, né, my friend? É um produto meio perolado, assim, ele. Não é glitter, não. Eu não acho que isso aqui é glitter. Também tem um efeitozinho bem mais transparente. Esse aqui tem um levezinho efeito dourado. Não vou mentir pra vocês, o dourado dele é tão suave que nem dá quase pra ver. Mas esse aqui é mais transparente ainda, tá? Só tem uma leve cintilância desse efeito perolado que ele tem. Chega a ser um efeito de rosa, ó. O efeito perolado dele tem um toquezinho de rosa. Eu vi rosa nesse efeito aqui. Não sei se vocês estão vendo. Dá pra ver, né? Certinho. Eu coloco a luz do dia, tá? Pra vocês terem uma percepção bem melhor. E aí, lançou também os esmaltezinhos também, ó. Que fofura, my friend. Vou passar na unha pra vocês verem. O de baunilha, tá? Pra vocês verem, tá? Eu vou ver se tem gostinho de baunilha mesmo. Ele tem, sabe? Um leve toque de perolado pink nele, tá? Eu vi que é rosa pink, sabe? Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Vou ter que esconder de meu filho. Que esse aqui, ele gosta de tirar a bolinha e comer. Ele quer comer, ele acha que é doce. Ó. Olha isso, que fofura! Tem um leve toquezinho de brilhozinho. Eu vejo como um brilhozinho mais rosado, tá? Não sei se vocês vão ter essa mesma... Percepção que é minha, ó. Tão vendo aqui, ó? Vou achar o foco certinho da câmera, ó. Aqui, ó. Tão vendo aqui? Ele tem, sim, um toquezinho mais... Bem sutil. Os dois são bem sutilzinhos. Acho que eles vão ficar bonito com o batom escuro por baixo. Ó, já tirei o esmalte aqui pra passar na unha, tá? Vou passar primeiro esse top glow aqui. Que é o nasci para brilhar, tá? Que tem um toque... Eu vou mexer ele. Que ele tem esse toquezinho dourado nele. Pra combinar com o brilho aí. Quando você for sair, você já usa os dois, né? Pense se vai ficar chique no último. Ó, também é um efeito bem transparente, bem discreto, tá? Olha isso. Eu esperava mais. E o outro, que é o... Meu glow, ele tem um toquezinho mais... O meu glow, my friends, tem um toquezinho mais champanhe, ó. Mais champanhezinho do que dourado. Ele chega a ser um champanhezinho, os brilhinhos dele, tá? Ele tem um toquezinho de champanhe. O brilhozinho dele é mais discretinho. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Não tem muita diferença não, viu? Achei que não tem muita diferença não, ó. E esse aqui, viu? Eles entregam quase o mesmo efeito, olha. Mas bem bonito, né? Gostei. Bem discretinho, mas bem bonitinho. Uma graça, sabe? Agora eu vou passar um batom escuro e um esmalte preto, pra vocês verem como é que fica com alguma coisa por baixo. Igual vão falar aí. Pra você usar um produto por baixo, que daí vai ficar mais lindo ainda. Completo. Eu não tenho preguiça de trazer pra vocês, tá? Vou passar um batom bem escuro e vou colocar o gloss dourado. Esse batom é bem escuro, é o da Natura. É o 480. É, acho que é marrom 480. Ele é mega escuro, ó. Tá bem escuro mesmo. Olha isso. Mega escuro, ó. E a gente quer, às vezes, colocar um brilho nesse batom aí. Você vem com o brilhozinho, com um toque de dourado. Fica bem bonito, ó. Olha isso. Olha que lindeza. Ai, que bonito, gente. Olha só que mancha aqui, suja. Aí você dá uma limpadinha, tá? Pra não guardar sujo assim. Mais suja. Olha isso. Que lindeza. Mais friendly. Gostei, hein? Gostei, gostei, gostei. Ficou bonito. Viram? E o esmalte é a mesma coisa, tá? O esmalte também dá pra você fazer isso aqui, tá? Eu vou colocar um bem escuro aqui na minha unha agora. Vocês vão ver como fica bonito. Passar um azul bem escurão, assim, que eu tenho aqui, sabe? Deixa eu ver o nome aqui pra falar pra vocês. Vocês vão querer saber o nome depois, né? Sei como é que vocês são, já. E aqui embaixo eu vou passar com o baunilha, tá? Vou passar aqui na parte de baixo com o baunilha. Vou dar uma limpadinha aqui, senão vai ficar desigual aqui. Pera aí. Pronto. Limpei. Vou passar aqui, ó. Olha isso, esse batom aqui. Aí, cuidado pra hora de passar pra não tirar o batom, tá? Porque aí, ó. Acabou que tirou um pouco, né? De baunilha. Acaba porque a gente encosta aqui, ó. Bom você usar um batom mate mesmo. Só que ia demorar muito pra tirar. Eu tô na pressa. Olha que bonito que fica, ó. Viram? É bom você passar um batom bem que seca, mate mesmo, pra passar ele por cima. Daí fica... Mas, ó, só pra dar uma demonstração pra vocês. Como ele fica bonito com o batom escuro, olha. Aí mistura tudo já, ó. Fica aquela coisa, né? Secou já o esmaltezinho, será? Pra mim passar? Passei a cor, é... Vou montar a cor aqui não, my friend. Mistérios do destino da Colortrend, tá? E vou passar agora o... Nasci para brilhar, que é o douradinho. Olha, ficou igual um céu estrelado. Olha que coisa linda, fofa. Demais, my friend. Vou ver se eu consigo entregar aqui, ó. Olha isso. Que lindo que ficou. Não ficou lindo? E agora, na outra unha, eu vou passar o baunilha, né? Que é chamado de meu glow, tá? Eu vou passar aqui do outro lado, pra vocês verem o brilho dele também, tá? Aí eu gosto de mostrar tudo bem direitinho, o foco bem certinho da câmera de dia, my friend. Faço questão. Às vezes eu tô atabulada aqui, my friends, mas eu faço questão. Que tá trazendo pra vocês isso, tá? Essa realidade da câmera do dia. Que eu acho que entrega bem melhor. Eu já assisti várias resenhas que foram à noite e não entregou. Quando chegou o produto aqui em casa, era totalmente diferente. Por isso que eu resolvi fazer um canal voltado pra isso, tá? Pra realidade da câmera. É a cor que vocês veem aqui. É a cor que chega na sua casa. É assim que eu trabalho aqui. Já se inscreve aí, tá? Já deixa o seu like pra me ajudar, my friends. Olha aqui, passei Mistérios do Destino na outra unha. Olha como ficou lindo e secou agora, ó. Olha isso, my friends. Deixa eu ver aqui. Vou passar mais uma camada, tá? Pra dar aquele... Deixa eu... Aí você besunta bem no brilho. Nossa, gente. Pera aí, tá? Não dá pra me coisar aqui pra vocês verem, né? Assim. É ruim o quê? Olha aí. Outra besuntada e ficou assim, ó. Vou achar o foco aqui. Aqui, ó. Acho que aqui não, aqui não. Tá errado. Aqui, ó. Aqui. Aqui é o foco certo, ó. Olha o brilho dourado nessa unha. Olha isso aqui, my friends. Olha isso. Ficou lindo. Brilho dourado. Agora vamos para o brilho, é... Meu glow, né? Que é o... Também vou pegar bastante brilho e duas camadinhas pra vocês verem bem. O brilho, tá? Ó. E aqui que deu pra ver bem como ele tem um aspecto de brilho mais... É... Olha isso. Mais pink, sabe? Ele tem um brilhozinho pink nele, my friend. Meio voltado pro lilás, assim. É uma formosura. Olha isso. Bem bonitinho também. Ficou uma graça. Ficou com um toquezinho de brilho dourado aqui. E aqui um toquezinho de brilho mais... Ai, deixa eu ver se eu consigo entregar aqui. Ó. Um toquezinho de brilho mais pink, assim, sabe? Lindo demais. Rosinha. Ai, eu amei. Sinceramente, vou usar assim. Vou usar com esmalte preto e assim. E assim também, ó. O brilho também vou usar só que com o mate, tá? Vou usar, se você quiser incrementar aquele que você tem de brilho aí, o Power Stay, que tem aquela textura seca. Passar por cima também, acho que vai ficar lindo, tá? Olha isso, pra você brilhar. Olha que maravilha, my friend. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, tá? De deixar o seu like, é muito importante para o canal. Se acha que você conseguiu ver bem, né? Se entregou pra você. Se você acha que, né? Tá gostando. Eu gosto de críticas, sugestões. E gosto também quando vocês falam a verdade pra mim. Tô tentando fazer da melhor forma que eu puder pra vocês, my friend. Diz, câmera tá bem melhor, né? Vocês viram que eu vesti numa câmera bem melhor. O tripézinho meu tá bem melhor. Assim, tô tentando melhorar a cada dia pra trazer aqui pra vocês uma coisa bem feita e bem detalhada, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Me fala aqui qual que você gostou mais e qual que você acha que vai pegar. Queria saber, my friend. Diz, se você vai acabar pegando um, tá? Mas já aviso tudo pra vocês sobre isso. Que esse aqui tem um brilhozinho pink, tá? Tem um efeito, é bem bonitinho de brilhozinho, bem pequenininho, assim. Um efeito perolado nele. Os doisinho aqui, o top glow e o glow de baunilha e meu glow. Super ficam lindinhos juntinhos. E esses dois aqui também, que super ficam lindinhos. Também dá esse efeitozinho de dourado. Conjuntinho, né? Até outro vídeo. Tchau! Me fala aqui se você gostou ou não, tá? Beijos, até outro vídeo. Tchau! Tchau!